Nós fomos muito felizes, o Zé Carlos e eu. Até a Isabel fez 15 anos, a nossa vida era perfeita. Mas depois, o Zé Carlos deu uns azares na vida. Perdeu a situação, começou a se encalacrar. Aí veio o plano cola. E ele perdeu tudo. E como ele não era homem de viver com pouco, ele foi ficando deprimido. Aí veio o primeiro infarte. E depois disso, a nossa vida sexual ficou péssima. Mas se vocês se amavam tanto, né? Põe a pena que vocês não tiveram filho. Nós tivemos a Isabel. O Nasa, eu tô falando filho de verdade, né? Eu não podia. Você sabe disso? Quando eu conheci o Zé Carlos, eu já era estéreo. Estéreo? Eu tinha a maior facilidade pra engravidar, lembra? Por si. Foi justamente por causa de um daqueles abortos. Eu tenho a memória de elefante, fã. Tu foi lá naquele médico. O médico do puto. Tem uma razão horrorosa. Foi. A sorte é que tava aquele homem lá, que era teu cacho lá do hospital. Aquele cacho. Socorro. Que deixava você fingir que era infernida. Eu achava que eu ia ficar com ele. O diabo. Já pensou, irmão? Não. Já pensou em uma coisa triste? Calma. Eu apaguei da minha memória. Tudo que diz respeito. Aquele dia horrível. em que me deram a resposta do exame. Eu nunca ia poder ter filho. Isso foi antes de você conhecer o Zé Carlos. Mas o que foi? Eu ouvi um barulho. É melhor calar a boca. Ou então mudar de assunto. Quando eu conheci o Zé Carlos, eu não já era estéril. Deixa eu ver se essa chato unida já chegou. Vou sim, vou agora mesmo. Vou botar essa história em pratos limpos. Vou contar toda a maldade que o Reginaldo fez com a falecida mulher dele. Com ela e com o meu filho. Pai, pai, pai. Calma, 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 pai. Calma, calma. Eu só te contei essa história porque o senhor me perdoou. Mas eu não quero que o senhor espalhe essa história por aí. É melhor deixar do jeito que está, pai. Ele tem razão. Agora é tarde pra isso, Sebastião. Nunca é tarde pra se fazer a justiça. E o Reginaldo vai ter que pagar pelo que fez. Calma, pai, calma, calma. Se o senhor contar essa história por aí, não vai ser só o Reginaldo que vai ter que pagar. Eu também vou ter que pagar. Eu menti, cometi crime de falso testemunho. Se o senhor contar essa história por aí, vai me prejudicar. E a corda arrebenta sempre pro lado mais fraco, que nesse caso sou eu. Pensa nisso, pai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Sebastião. Não toma nenhuma atitude precipitada. Pensa bem no que o Fernando está falando. Já basta tudo que esse menino sofreu. Pelo menos até amanhã. Bem cedo. Antes que o povo comece a votar no prebicito. Eu vou pensar. Você acha que ele consegue manter o segredo? Tomara Deus, né, meu filho? Agora você sabe que teu pai é mais teimoso que o Jeg, né? Mas ele não vai fazer nada pra te prejudicar, né, meu filho? Vamos esperar até amanhã, né? Eu vou rezar bastante pra tudo dar certo. Tá. Boa noite. Boa noite. Naza. Você nunca se conformou em não poder ser mãe, né? Claro que eu posso. Eu não só posso. Como eu sou a melhor mãe do mundo pra Isabel. Não é a mãe verdadeira. Como não? Quem criou? Quem educou? Quem limpou fralda de cocô? Quem ajudava a fazer os deveres de casa? Quem ia buscar de madrugada nas festinhas? Você criou uma mentira, Naza. Eu salvei a Isabel de morrer de fome nos braços daquela subnutrida. Eu sou a Caipino. Obrigado.